Falaram que eu não ia conseguir Se calaram quando viram que eu construí Investi bem caro, eu não comecei daqui Mas eu não paro, porque eu sou raro, raro, raro Um jogador raro, raro, raro Um jogador raro, raro, raro Jogadores raros Os tempos passaram e falam que eu mudei Cês que mudaram e na prenderam o conceito e só sei que Tempo perdido não consta, ser amigo te consta Como que a pança de barata me poupa Prefiro nadar sozinho com essas garoupas E eu tô sem tempo e minha mina sem roupa Sou pervindo, o garçom desce outra Com a mente plena na praia, a alma lavada se equilibra E minhas doutoras se criam, minhas zampadas Por tanto tempo eu acordei cedo, credo Mas hoje eu só aproveito, não nego Eles querem saber o segredo, pensa, escreve, passa Sei que não acompanha o braço do meu passo Não passo pra quem desse lado é estreito A chance de dar errado é multiplicar Mas pela fé que eu tenho A chance de multiplicar Pelas voção que eu tenho A chance é reciclocar Por mais que a ansiedade seja em quem Se as atitudes não serão equivocadas Tentarão me diminuir Só perder o tempo, ainda estou aqui Se for terão mais forte, vou ressurgir Se for claro, o que eu faço? Porque eu sou raro, raro, raro Jogador raro, raro, raro Somos, 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 somos Jogadores raros A mensagem custa cara, absorva aquela cura Usar as rimas são raricuras que eleva a loucura O orgulho próprio, eu enchi a mente No meu próprio negócio não existe concorrente Ando plantando, blindando, quitando, trapando, trepando, falando, cantando, flozando e rimando As grana queimando, as grana somando, os picos tá sumindo, minha fé aumentando Eu tô multiplicando, vocês tá morrendo, eu não tô acreditando no que eu tava vendo Então tu saindo de merda, eu não passo um pano Se livre disso, meu mano, você é mais livre voando, meu mano Com um brinde ao que conquistamos e propagamos Apenas sonhando, reconheço o seu valor Não me compara a humanos, porque eu sou E somos, e somos, jogadores raros Somos, somos, jogadores raros Somos, somos, jogadores raros Somos, somos, jogadores raros